A Lição Inesquecível Por Néio Lúcio Psicografia de Chico Xavier Ilda, menina abastada, Diariamente dirigia más palavras À pequena vendedora de doces Que lhe batia humildemente à porta da casa Que vergonha, de bandeja, de esquina a esquina Vai-te daqui, gritava sem razão A modesta menina se punha, pálida e trêmula Entre mentes, a dona da casa Tentando educar a filha Vinha ao encontro da pequena humilhada E dizia, bondosa Que doces tão perfeitos Quem os fez assim tão lindos A mocinha, reanimada Respondia, contente Foi a mamãe A generosa senhora comprava sempre alguma coisa E em seguida Recomendava à filha Ilda, não brinques com o destino Nunca expulses o necessitado que nos procura Quem sabe o que sucederá amanhã Aqueles que socorremos Serão provavelmente os nossos benfeitores A menina resmungava E à noite, ao jantar O pai secundava os conselhos maternos Acrescentando Não zombes em ninguém, minha filha O trabalho, por mais humilde É sempre respeitável e edificante Por certo, dolorosas necessidades Impelirão uma criança a vender doces De porta em porta Correu o tempo E depois de quatro anos O quadro da vida se modificara O paizinho de Ilda adoeceu E de balde os médicos procuraram Salvá-lo Morreu numa tarde calma Deixando o lar vazio A viúva recolheu-se ao leito Extremamente abatida E com as despesas enormes Em breve a pobreza e o desconforto Invadiram-lhe a residência Privações chegaram em bando A menina, anteriormente abastada Não podia agora comprar Nem mesmo um par de sapatos Aflita por resolver A angustiosa situação Certa noite Ilda chorou muitíssimo Lembrando-se do papai Dormiu lacrimosa E sonhou que ele vinha do céu Confortá-la Ouviu-o dizer Perfeitamente Não desanimes minha filha Vai trabalhar Vende doces para auxiliar a mamãe Despertou no dia imediato Com o propósito firme De seguir o conselho Ajudou a mãezinha enferma A fazer muitos quadrinhos De doce de leite E logo após Saiu a vendê-los Algumas pessoas generosas Compravam-nos Com o evidente intuito De auxiliá-la Entretanto Outras criaturas Principalmente meninos perversos Gritavam-lhe aos ouvidos Sai daqui Bruxa de bandejo Sentia-se triste e desalentado Quando bateu a porta De uma casa modesta Graciosa jovem atendeu Ah que surpresa Era a menina pobre Que costumava vender Cocadas no outro tempo Estava crescidinha Bem vestida e bonita Ajuda esperou que ela Maltratasse por vingança Mas a jovem humilde Fitou nela Os grandes olhos Reconheceu-a Compreendeu-lhe A nova situação E exclamou Contente Que doces tão perfeitos Quem os fez assim Tão lindos A interpelada Lembrou os ensinamentos maternos De anos passados E informou Foi mamãe A ex-vendedora Comprou quantos quadrinhos Restavam Na bandeja E abraçou-a Com sincera amizade Desse dia em diante A menina vaidosa Transformou-se Para sempre A experiência lhe dera Inesquecível Lição Assim Ser